Oi, tudo bem com você? Espero que sim! Mais uma vez viemos trazer um vídeo pra você! Nós vamos fazer o teste cozinhando pinhão de dois jeitos. Esse aqui, nós cortamos a pontinha com uma faca, mas a gente perde uma quantidade, digamos que aí uns 5 gramas mais ou menos de pinhão em cada pontinha dessa. E vamos cozinhar ele assim, inteiro, pra fazer o teste, pra ver qual a forma mais fácil de abrir ele depois de cozido. De que região você é? Você gosta de pinhão? Você sabia que não é apenas por prazer de comer? Mas o pinhão contém muitos, vários minerais, como cobre, zinco, manganês, ferro, sódio, enxofre, fósforo, cálcio. E é rico em potássio. Então, ele faz muito bem, não é só comer porque é gostoso, mas porque ele ajuda muito na nossa saúde. Nós vamos lavar e levar pra cozinhar na pressão. Bom, primeiro eu escolhi pra ver se não tinha furadinho de bicho. Lavei e agora pus na pressão, tá bem coberto com água, vou pôr sal pra ele pegar um pouquinho. Ele não pega totalmente porque é fechado, mas esses abertos já vão pegar mais. Então, já passou de meia hora no fogo, né? E na pressão. Agora, vamos ver como é que saiu já toda a pressão da panela. Esse daqui é que tá com a pontinha, tá escuro, né? Mas aqui, ó, a pontinha tá cortada, tá vendo? Então, eles sugerem que a gente aperte. Olha, eu apertando eu não consigo muito, assim. Então, eu vou pegar o outro que tem uma... Um corte, ó, tá vendo? E aí, eu só vou fazer isso aqui. Ou rasga, né? Ele sai inteiro. Ele tem bastante vitamina, gente. E é bem importante a gente comer. É... O nome do pinheiro que dá esse pinhão é araucária. Ele geralmente dá mais aqui pro sul do Brasil. Algumas pessoas costumam morder, né? Morde no fundinho dele, mas aí, se tiver bicho, acaba mordendo o bicho. É. Ó. Ele sai inteirinho. É isso aí. Se você gostou, deixa um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo pra ajudar o Google a entender que esse vídeo é interessante. E se você quer aprender a cozinhar com excelência, clique no link que eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo. Beijo grande, fica com Deus. Se cuida que o inverno tá aí e o coronavírus também. Beijo grande, fica com Deus. Vai falar alguma coisa, Estê? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.